Nesse vídeo vocês irão conhecer a barragem Lavrada, também conhecida como Ponte Zé de Bastos, que fica localizada no município de Jardim de Ceridó, distante em 242 quilômetros de Natal, capital do Rio Grande do Norte. Atualmente está sangrando, não com força total, mas acredito que com as chuvas do dia 31 de março de 2024, que esta queda d'água esteja bem mais cheia. Hello, hello! Tudo bom com vocês? Sejam muito bem-vindos ao meu canal. Eu me chamo Carla Belk. Eu gosto de viajar, mostrar lugares e contar histórias. E hoje eu estou aqui novamente na Ponte Zé Bastos ou também na barragem Lavrada, que fica em Jardim do Ceridó. E hoje vocês vão ver realmente uma queda d'água, porque na primeira vez que eu vim aqui, não tinha. Então hoje eu vou conseguir filmar essa maravilha aqui para vocês, não é? Então para aqueles que ainda não estão inscritos nesse canal, eu peço que se inscrevam, que ativem o sininho das notificações e que possam compartilhar essa nova história com mais amigos. Sim, e eu estou aqui no Ceridó e eu quero filmar o que estiver sangrando aqui para vocês, ok? Então simbora após a vinheta nessa nova aventura. Esse foi um dia abençoado. Conheci um morador da região que fez um apelo ambiental para os que vão visitar a barragem. Não deixem lixo na área. Ele mesmo me mostrou uns 5 ou 6 sacos de lixo que ele recolheu para tentar manter o local preservado. Não deixem lixo. Não deixem lixo, não deixem lixo, não deixem lixo. E eis agora que vocês estão vendo os sacos que ele recolheu de lixo no local. E aí 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 Tchau 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 Tchau